Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza a abertura do ano judiciário A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, realizou a abertura da sessão e ressaltou o compromisso do tribunal com o aprimoramento da prestação jurisdicional e transparência quanto aos trabalhos da corte Além disso, a ministra também destacou os resultados alcançados em 2017 Julgamos 490 mil processos Tivemos um total de 373 mil processos baixados O que representa um aumento superior a 10% em relação a 2016 E eu espero, sinceramente, que os bons resultados obtidos no ano passado Nos inspirem a renovar o ânimo e a manter o foco no aprimoramento da prestação jurisdicional Durante o período do recesso forense entre 20 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018 A presidência do STJ atuou em regime de plantão e proferiu 5.525 decisões Deste total, um pouco mais de 4.300 foram relacionadas a habeas corpus Agora voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos A partir da próxima semana, também serão retomadas as atividades nas seis turmas do STJ E a Corte Especial já tem nova sessão marcada para a próxima quarta-feira O calendário completo das reuniões da Corte, das turmas e das sessões Pode ser acessado na página do STJ na opção Calendário de Sessões